Começando aqui mais um vídeo, são 14 horas e 19 minutos, olha só que lindo céu azul, sem nuvens praticamente, em Santos, e eu vou registrar a saída aqui desse navio, esse navio aí porta container, está saindo aqui do Porto de Santos nesse exato momento, está aí lotado de container, um navio aí que tem uma pintura azul, azul claro, que eu acho bem bonita essa pintura aí, essa cor azul clara, um navio aí construído em 2012, ele navega sob a bandeira da Dinamarca, está saindo aqui do Porto de Santos, dá para perceber que ele é bem grande, tem quase 300 metros de comprimento, tem 299,9 metros de comprimento, é bem grande né, mas, é mais, vamos dizer assim, maior do que um prédio né, em Santos não tem um prédio dessa altura, com 300 metros, e esse navio aí, o comprimento dele é maior do que um prédio, ele tem um pouco mais de 45 metros de largura, e aí, acredito eu, que ele já está aí no limite né, da capacidade de carga, de container, que ele pode transportar aí mais de 8 mil containers, e aí, observe bem, que já está bem cheio né, lotado de container, então acredito que já esteja quase no limite, se não estiver no limite, está quase né, está bem cheio, muito cheio mesmo de container, quem está aqui né, no calçadão aqui da ponta da praia, fica impressionado né, com o tamanho do navio, talvez você que está vendo aí, pela tela do celular, ou da televisão, na sua casa, não parece ser tão grande, mas para quem está aqui no calçadão, realmente é bem grande, chama atenção, é impressionante, para quem está aqui perto, olha só, quantas pessoas aqui no calçadão, nesse belo dia de sol, a temperatura é bem agradável, em Santos, nessa tarde, o calçadão aí não está muito cheio, mas, tem uma boa quantidade de pessoas, estou gravando esse vídeo aqui no sábado, e eu vou aqui encerrando o vídeo, até mais pessoal, Tchau, 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 tchau.